Fala Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade aí com vocês? Bem, o negócio é o seguinte, as pessoas sempre me perguntam a respeito do quadro Japão na real porque eu não gravo mais, faz tempo que eu não gravo mesmo, né? Porque eu tenho que ver as notícias, tenho que selecionar as notícias e de repente eu leio alguma coisa e esqueço de salvar, esqueço de compartilhar pra depois eu fazer esse quadro, que é, sei lá, meio complicado também às vezes, eu acho mas tem o Guizão, não sei se você conhece o Guizão, do Omics Japan ele faz um resumo semanal de notícias aqui do Japão geralmente ele posta no seu canal, vou deixar aqui embaixo, tá? na descrição, o link do canal do Guizão, pra quem não conhece pra assistir os vídeos em relação às notícias aqui do Japão aí hoje eu selecionei uma notícia, cara, que de alguns eu acho que vai doer o coração Apple, todo mundo quer ter um aparelho da Apple, mesmo que seja um iPod um iPhone, qualquer coisa, né? e aqui no Japão a gente tem a condição de ter, vamos dizer, toda a linha da Apple e o que aconteceu? uma japonesa descobriu a traição do seu marido e o que que ela fez? pegou todos esses brinquedinhos e foi dar um banho neles jogou todos os aparelhos da Apple na banheira, no ofuro você acredita no negócio desse, cara? dói? pra quem gosta da Apple, cara, isso doeu no coração se fosse no seu caso, o que você faria? vem? deixa aqui embaixo nos comentários e é isso, gente, vamos ficando por aqui esse foi o Crazy Japão TV esse foi o Japão na Real abraços!